Ai de bonita, tira a mão da parede Olha aqui, venga, levanta, levanta, levanta para a Clara, vai se deitar, levanta, vamos passear, levanta, vamos passear, isso, levanta. Vem, tira a mão da parede, vem, vamos passear, tchau, vou passear, tchau, tira a mão da parede. Tira a mão da parede.